Esse homem aqui se chama Uslan Khan, ele recebeu um piques equivalente a 760 mil reais. Uslan entrou em contato com o banco e disse que gostaria de devolver a grana, mas sabe qual foi a resposta do banco? Sim, o banco confirmou que havia errado na transação, mas disse que ele poderia ficar com a grana, mas Uslan disse um não para o gerente, e agora ele e o banco entram numa briga para poder devolver o dinheiro. E aí, você devolveria? Deixa o like e segue aí para mais vídeos, e até a próxima, tchau! 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 Tchau!